Vamos fazer um pedacinho aqui pra você ver, tá? Do solado. O solado eu usei sete miçangas, do mesmo tanto que eu usei aqui em cima, eu usei aqui embaixo. Então, vocês não precisam ficar com medo. O tanto que você colocou aqui, você coloca aqui. Bom, esse vídeo não vai te ensinar a costurar a sandália. Esse vídeo vai te ensinar a fazer a flor no solado. Se você não sabe ainda fazer o solado, você precisa dar uma voltinha aí no canal, que nós temos vários vídeos ensinando a fazer o solado, tá bom? Olha só, minha linha tá aqui na parte de cima, tá? Vou colocar quatro miçangas azuis, uma branca e mais duas azuis. Eu venho aqui, ó, só pra você ter uma ideia. É um pouquinho mais do que meio centímetro. Meio centímetro que a gente mediu no outro dia, foi pra gente fazer com cinco. Com sete, eu preciso um pouquinho mais, tá? Ó, costurei, ajeito aqui, eu vou puxar, né? Pra ficar bem arrumadinho. Agora, nós vamos colocar três azuis escuras e três, no caso aqui, a minha florzinha branca, né? Ou a cor que você quiser utilizar aí, ó. Três azul, três brancas e mais uma azul. E venho aqui, ó, e eu faço a costura aqui, ó, tá bom? Eu vou tentar lembrar, na hora que eu estiver editando lá o vídeo, mandando lá pro YouTube, eu vou tentar lembrar de postar alguns vídeos lá do solado, pra você aprender, tá? Pra você que não souber ainda. Vou fazer a mesma coisa, ó, três azul, três brancos e um azul. Aí, eu venho aqui, ó, bem próximo aqui a onde eu tinha feito, ó, e vou fazer a minha costura. Certo? É, vamos lá. Agora, a gente vai fazer. É uma azul, duas brancas, uma azul, duas brancas e mais uma azul. Vou aqui. E vou costurar. Certo? Olha só. Aí, se você observar, olha, eu fiz aqui também igualzinho, fiz aqui em cima. Eu fiz uma pra baixo e uma pra cima. Se você quiser fazer tudo pra baixo também, não tem problema, tá? Funciona também. Ou se você quiser fazer tudo pra cima também, dá certo, tá? Agora, nós vamos colocar quatro brancas, uma azul, uma branca e uma azul. Vou costurar ali. Eu venho e seguro aqui, ó, tá vendo que eu seguro a linha aqui em cima? Tem vários tipos de jeito de costurar o solado. Eu prefiro costurar assim, que eu acho que fica mais fácil, tá? Já dei dica pras meninas que estão começando agora de marcar aqui, ó, fazer uma linha reta aqui pra você... De lápis, né? Pega um lápis, faz uma linha reta e vai costurando por cima dessa linha. Funciona, tem até um vídeo aí no canal, tá? Que eu deixei aí pra vocês, pra vocês aprenderem essa maneira também. Agora, vamos. Um azul, quatro brancas. Agora, a gente vai fazer essa parte do miolinho. Uma amarela e uma vermelha. A minha voz hoje já tá sumindo. Eu venho aqui, ó... E costuro. Agora, eu vou fazer o meio da flor. Então, são cinco... É... Cinco azuis. Um, dois, três, quatro, cinco. É... Cinco azuis, um vermelho... E uma amarela. Foram as cores que eu escolhi pro miolo, mas você pode colocar a cor da sua preferência, tá? Ó, subi. Deixa eu ver se eu tô enquadrada aqui certo. E agora, agora a gente vai continuar aqui fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui. Só que, em vez de começar por aqui, nós vamos começar por aqui. Agora, ó, mesma coisinha, ó. Uma azul... Quatro brancas. Uma amarela. E uma vermelha. E o meu cachorro tá barulhando, gente. Desculpa o cachorro hoje, porque... Ele hoje tá estressado. E as crianças ali do vizinho tá brincando, aí ele fica estressado. Então, vamos lá. Agora, quatro brancas. Uma azul. Põe aí quatro brancas. Uma azul. Uma branca. E uma azul. Que foi a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó. Vem aqui, ó. E faço a minha costura. Puxei. Agora, a gente vai colocar um azul, duas brancas, uma azul. Duas brancas. E uma azul. Vamos costurar lá. Tem uma aqui que não quer entrar. Deixa eu tirar ela. Senão, ela vai me atrapalhar. Vamos trocar ela aqui. Isso. Agora, deu certo. Aqui, vamos costurar. Não é difícil, tá? Eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade de costurar solado. Mas, na prática, na medida que você for praticando... Você vai dar conta de fazer direitinho. Vai ficar até melhor do que o meu. A gente lá no nosso grupo, as meninas postam lá e... O trabalho delas fica muito melhor do que o meu. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. São duas iguais. Então, são três azuis. Três brancos. E uma azul. Tá? A mesma coisa que a gente acabou de colocar. A gente vai colocar de novo. Pra modelar lá a nossa folhinha. Nossa pétala, né? Porque é uma flor. Se eu sair aqui do enquadramento, vocês me perdoam, tá? Isso aqui é só uma ideia pra você. E é a mesma coisinha que a gente fez na correia. E se você não viu o vídeo da correia, eu vou deixar aí, tá? Eu fiz duas correias com a mesma flor, de duas maneiras. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pra você poder ir lá ver também, tá bom? Agora, a gente coloca quatro azuis. Uma branca. E duas azuis. E aí, a gente costura e tá encerrado a nossa florzinha. Tá bom? Vou mostrar pra você. Aqui, é... Vocês sempre me perguntam, né? Então, eu comecei agora a fazer um padrão. Porque vocês sempre me perguntam. Eu nunca contava quantas miçangas eu colocava aqui de uma flor pra outra. Eu ia colocando de olho e ia dando certo. Mas como vocês andam me perguntando... Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, é em torno de dez. Aqui eu tinha posto nove, mas depois eu vi que se eu colocar dez, fica no... É... No enquadramento melhor. Então, eu pus dez. Mas depende muito da numeração da nossa sandália, tá? Eu sempre uso somente havaianas. Porque as minhas clientes, elas gostam dessa marca. E as outras marcas, às vezes, são... Não são muito boas, né? Então, eu só uso elas, tá? Olha aí, havaianas, ó. Manda a sandália pro canal pra gente fazer aqui, tá bom? Vai que cola, né, gente? Então, é isso. Se você não viu o vídeo das florzinhas, vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição também aqui, ó. Como fazer esse meio aqui, tá? Se você não sabe. E... Aí, no canal tem vários vídeos mostrando fazendo o seu lado, tá? Dá uma pesquisada aí, tá? Revira aí um pouquinho o canal pra vocês. Pra vocês verem, tá bom? Ó, agora... A gente vai vir com outra florzinha. Meia flor também. Que ficou, ó, sensacional. Se eu fosse você, eu não perdia. Tá? Porque aí no canal já tem essas duas. E daqui a pouco elas estão indo embora, Cris, de casa também. Já pro pé de alguém. Eu tô com dó que eu quero ficar com uma, mas não sei. Vamos ver, tá? Olha só. A diferença também... Ui! Fiz bagunça. Ó. Eu fiz esse meio de uma forma e eu fiz esse meio de outra. Tá vendo? Esse aqui eu vou deixar na descrição. E esse aqui não tem segredo. É só você vir costurando. Começar aqui, ó. Começa costurando aqui em cima. É porque eu sou meio teimosa. Eu gosto de começar aqui de baixo. As meninas não gostam. Mas quando eu faço assim, eu começo aqui de baixo, ó. Eu faço as florzinhas. Vou subindo, subindo, subindo. Até eu completar todinha aqui. Quando eu completei tudo, aí eu começo a fazer aqui, ó. É muito fácil, muito simples, tá? Então, tá aí. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha o resto de semana abençoado. E aguarde a próxima florzinha. Beijo! E aguarde a próxima florzinha. 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 Tchau.